Olá pessoal, hoje aqui no canal diário de casa nós vamos aprender a fazer açúcar refinado. Já aconteceu com você de você precisar do tal açúcar refinado e não tem aí na sua casa? Pois então hoje eu trago a solução para você. É muito simples de fazer e você vai ter açúcar refinado aí para o resto da sua vida. Mas antes de nós começarmos a fazer o nosso açúcar refinado, eu já te convido a se inscrever no nosso canal caso você ainda não seja inscrito ou inscrita. Ative também o sininho de notificação para você poder ficar por dentro de todos os vídeos que são lançados aqui no nosso canal. Aqui a gente lança vídeo de segunda a sexta, então não perca essa oportunidade. E se você gosta de conteúdos como esse, já vai deixando seu like, pois só assim o YouTube entende que você gosta de conteúdos como esse e vai lhe apresentar os próximos vídeos nossos que serão lançados. Então vamos começar a nossa receita. Aqui eu tenho uma quantidade de açúcar cristal, aí vocês podem fazer na casa de vocês com a quantidade que vocês forem precisar na ocasião. E esse açúcar refinado que nós vamos fazer, você vai poder utilizar em qualquer receita, sem exceções. Então vale a pena você fazer essa receitinha aí na sua casa. Então para transformar o açúcar cristal em açúcar refinado, eu vou pegar a quantidade desejada e vou levar ao liquidificador. E nós vamos bater bem até que esse açúcar se transforme em açúcar refinado. E ao bater o açúcar cristal no liquidificador, você vai perceber que a cor do açúcar vai mudar. Ela vai ficar um pouquinho mais branca. Isso é normal e é o processo já do açúcar cristal virando açúcar refinado. E se você achar necessário, você pode parar esse liquidificador, mexer o açúcar que está lá dentro dele e voltar a bater de novo. E o nosso açúcar refinado ficou pronto, como vocês estão vendo. É muito simples de fazer, é muito fácil, é rapidinho de fazer e você não vai mais precisar gastar dinheiro com açúcar refinado. E assim ficou o nosso açúcar refinado. Como vocês estão vendo, fica bem branquinho e bem fino. Então vocês têm que bater no liquidificador até ficar nessa consistência. E assim como o açúcar cristal, esse açúcar refinado deve ser conservado em local fresco e arejado. E não se esqueça de deixar aí nos comentários de que cidade e estado você está nos assistindo para no próximo vídeo eu poder mandar um abraço super especial para você. Então pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. e espero muito que ela seja útil aí na casa de vocês também. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí Se inscreva no canal.